Cada orador, começando com o nobre deputado cearense pelo PSDB, Raimundo Gomes de Mato, V. Exª tem um minuto. Sr. Presidente, nós parlamentares, para as espectadoras da TV Câmara, a Comissão de Seguridade Social e Família, presidente pelo deputado Antônio Brito, concluiu praticamente as atividades em relação à votação de projeto de lei e nós tivemos a graça satisfação, como integrante daquela comissão, relatar o projeto de lei 4.28.2015, que inclui os assistentes sociais no Programa de Saúde da Família. Essa reivindicação, essa matéria da deputada Alice Portugal é a reivindicação antiga, não somente dos profissionais de saúde, mas também referendada na Conferência Nacional de Saúde, como também em relação ao Conselho Nacional de Todos os Assistentes Sociais e através de mobilizações aqui nessa casa, nós fizemos vários diálogos, inclusive no seminário dos 10 anos do SUAS, também foi debatido uma pauta proativa para a inclusão dos assistentes sociais e essa matéria foi aprovada hoje para incluir no Programa Saúde da Família. Como também temos matérias para a inclusão nas escolas, é de suma importância. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PT do Rio Grande do Sul, nobre deputado Marcon. Sr. Presidente, Sr. Deputado, meu discurso vou dar como líquido.